Minhas plantas querem conversar com você. E se eu protestar? Você não tem esconder esse assunto. Troque suas pistolas por tudo. Eu nunca gostei desse papo rir de flores. Mas é bem-vindo. Então você é a garota do porquê. Verde de inveja era. Nada disso. Era venenosa, venceu. Você está cheio de carma, vida cheia. O que é carma, mulher? Mais fácil. Eu te gostei. Você é impune ao meu cheiro. O que é carma, mulher? Prazer estar, mas não me atraem. Isso é tristinho e patético. Sua força definida. Não nessa estação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.